Esses movimentos tridimensionais da coluna estão presentes no yoga. Então, o yoga é uma técnica bem completa, porque ele vai trabalhar a coluna vertebral em todas as direções de movimento. Claro que esses movimentos serão progredidos para cada indivíduo dentro da sua capacidade, mas são movimentos possíveis de serem evoluídos para a coluna vertebral. Então, os movimentos da coluna nas três dimensões são flexão e extensão, as inclinações laterais e as rotações. E aqui, em destaque maior, os movimentos mais localizados na região cervical e na cabeça. Aqui eu trago para vocês algumas imagens de exercícios mostrando essas grandes amplitudes de movimento que são fisiológicas e que são trabalhadas na técnica do yoga. Então, aqui imagens mostrando as amplitudes de flexão da coluna vertebral. E nesta primeira imagem à esquerda, uma grande amplitude de flexão da cervical. Nós vimos que a cervical é capaz de fazer hiperflexão. Aqui mostrando uma flexão envolvendo a região cervical e torácica. Aqui uma flexão mais voltada para a região lombar e de quadril e também na região cervical. Aqui no sentido da hiperextensão, cervical, torácica e lombar envolvidas na hiperextensão. Nos três exercícios demonstrados. Movimentos também fisiológicos para a coluna. Aqui mais alguns exemplos em diferentes posturas. Exemplos de inclinação ou flexão lateral. A inclinação é o movimento mais limitado nos três segmentos pela resistência dos ligamentos, pelos processos transversos. Mas também é um movimento bastante trabalhado associando aí as três partes da coluna vertebral no yoga. E aqui os exemplos focando na cervical e na cabeça. E aqui a coluna vertebral como um todo, no sentido da inclinação. E aqui exemplos voltados para a rotação. Então vejam que as regiões que são mais preparadas anatomicamente para a rotação na coluna são as regiões da cervical, cabeça e a região torácica. Esse é o enfoque dos exercícios do yoga, portanto, movimentos seguros e fisiológicos para a coluna vertebral. Mais alguns exemplos de rotação. Dentro da anatomia muscular, não cabe aqui, nesta aula, eu detalhar todos os músculos e as suas funções específicas. Mas eu gostaria de ressaltar que, diante do conhecimento das ações musculares, será possível reproduzir os movimentos específicos, terapêuticos, para a coluna vertebral. E o yoga, ele é capaz de trabalhar essas ações musculares de forma sinérgica. Isto é, os músculos trabalham em conjunto nos exercícios, integrando a coluna vertebral, os membros superiores e os membros inferiores, em diferentes tarefas motoras, nas diferentes posturas que o yoga é capaz de proporcionar. Então, não existe um único músculo que vai trabalhar de forma isolada na coluna vertebral. Sempre eles trabalham em sinergia e o yoga possibilita esse trabalho de sinergias musculares. Eu coloco algumas imagens para que vocês identifiquem os diferentes compartimentos da coluna vertebral. Aqui temos os músculos mais profundos, mostrando o compartimento mais profundo da cervical anterior. Aqui mostrando o compartimento mais profundo da lombar. Temos uma camada mais intermediária e uma camada mais superficial. Então, todos eles trabalham de maneira sinérgica, isto é, trabalham juntos. Aqui mais voltado para o compartimento abdominal, região mais superficial, intermediária e profunda. E aqui a região anterior do pescoço, com ênfase nos músculos flexores mais profundos da região cervical e da cabeça. Destaco aqui algumas imagens para que vocês identifiquem sempre um conjunto de músculos trabalhando em sinergia em diferentes posturas do yoga. Então, o yoga também não isola um único músculo. Sempre vai trabalhar tarefas motoras, o controle motor de um grupo de músculos, integrando membros superiores, inferiores e a coluna vertebral. Tem uma sequência aqui de imagens mostrando exemplos de sinergias musculares. Então, muitos músculos envolvidos. Mesmo nos alongamentos, né, temos sempre um conjunto de músculos, de cadeias musculares sendo trabalhadas. O tratamento lateral também mostrando, relação de cadeias de coluna e membros inferiores e membros superiores. O tratamento lateral também mostrando, né, temos sempre um conjunto de músculos, de cadeias musculares e membros superiores 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 e membros superiores.